Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A TAM e a Lan Airlines começaram a permuta de ações na BMF Bovespa como parte da preparação para fechar o capital da TAM. Esta será uma operação de 3,2 bilhões de dólares, que criará a segunda maior companhia aérea do mundo em valor de mercado. A companhia chilena quer trocar cada papel da brasileira por 0,9 ação de sua própria emissão, na forma de BDRs, papéis lá de fora listados aqui, e que serão lançados na BMF Bovespa. Mudando de assunto, a Tenares retomou os planos de fechar o capital de sua controlada com o FAB. A nova oferta pública de aquisição terá as mesmas condições da apresentada em 29 de agosto de 2011, mas o preço por ação foi ampliado de R$ 5,20 para R$ 5,85. Os acionistas já aceitaram o preço e se comprometeram a vender as ações. A data para o leilão será apresentada até o dia 18 de fevereiro. E a agência de classificação de risco FIT espera que a revisão dos ratings de seis países da zona do euro resulte no rebaixamento de 1 a 2 graus na maioria desses países. A afirmação é do diretor sênior da FIT, Edward Parker. A FIT colocou as notas da Bélgica, Espanha, Eslovênia, Itália, Irlanda e Chipre em revisão negativa no final do ano passado. Parker disse que a revisão deve ser concluída no final deste mês. E a centenária Kodak apresentou no Tribunal de Nova Iorque um pedido de concordata. O objetivo é reorganizar a casa. Com isso, a Kodak pretende reforçar a liquidez nos Estados Unidos e no exterior e solucionar a situação de sua dívida. Essa quebra da Kodak já era esperada pelo mercado. Os rumores sobre a possibilidade fizeram as ações caírem até 30% no último dia 4, chegando a valer R$ 0,46. Nos últimos 12 meses, a queda desses papéis é de 91,53%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. Eu volto logo mais na segunda edição. E aí Obrigado.